E ai soberanos, isso mesmo meus amigos, eu cheguei nessa p***. E como todos sabemos agora há pouco saiu o sorteio da Libertadores. É isso mesmo que você ouviu. Agora já sabemos quem serão todos os adversários do São Paulo. Então vamos analisar esse grupo pra saber se precisaremos usar gasolina ou não. Mas enfim, o São Paulo foi o cabeça de chave do grupo E. E como era de se esperar o nosso primeiro adversário foi as bichas do Racing. Detalhe que eu previ isso no vídeo passado. Pois era óbvio que os deuses do futebol iriam sacanear com a nossa cara. A essas alturas eu já tava imaginando que íamos terminar com o grupo da morte. Mas ainda bem que em seguida ficou mais fácil. Enfim, com certeza o Racing será o nosso adversário direto pelo primeiro lugar na classificação. E apesar de não viver um bom momento, eles tem algo em comum com o São Paulo. Isso mesmo, ambos bateram com a piroca violentamente na cara do Flamengo. Acredito que o São Paulo não tenha trabalho pra ganhar no Morumbi. E na Argentina acho que na pior das hipóteses conseguimos arrancar o empate. Logo em seguida conhecemos o nosso segundo adversário. E quando eu estava esperando pelo pior. Eis que surge o esporte cristalino, que é tipo um binacional com grife. Mas embora seja um time pequeno, eu não duvido da capacidade do São Paulo de fazer merda. Ou seja, temos que ficar esperto quando for jogar com esses malucos fora de casa. E o nosso último adversário, por ironia do destino, foi os malucos que nos colocaram no primeiro pote. Isso mesmo, o Rentista. Que é um pequeno clube uruguaio. Pra falar a verdade eu nem sabia que esses malucos existiam. Então não sei muita coisa, a não ser que eles chegaram até aqui na cagada. E assim ficou o nosso grupo na Copa Liberte Suas Dores. Na minha humilde opinião, nosso grupo é bem equilibrado. Não é muito fácil, mas também não é muito difícil. Ou seja, o São Paulo tem a obrigação de passar nesse grupo. Se por um acaso não passar, pode fechar as portas do clube. Mas como eu disse, eu não duvido da capacidade dos jogadores que aqui estão de fazer merda. Porém por toda via e entretanto a gasolina tá guardada. Se não classificar o bagulho vai ficar louco. Poucas ideias. E basicamente é isso. E vamos ficando por aqui. Deixa o like e se inscreva no canal. Partiu praticar o mal. Adeus. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro